Oi para todos, neste dia de hoje nós trataremos o tema já exposto no slide anterior, Convivendo em Família, momento propício para repensarmos as nossas ações e atitudes diante da família que temos dentro do nosso lar, dentro dessa edificação espiritual composta por espíritos vários, graus de evolução diferente, personalidades muito diferentes. Então é o momento de a gente começar a refletir um pouco sobre esse papel. Nós vamos conversar inicialmente trazendo como base uma música do compositor Gilberto Gil, que foi publicada na década de 90, onde ele nos afirma o seguinte no seu primeiro, na sua primeira estroca. Os pais, os pais estão preocupados demais com medo que seus filhos caiam nas mãos dos narcomarginais, ou então na mão dos molestadores sexuais, e no entanto, ao mesmo tempo, são a favor das liberdades atuais. Por isso, não acham nada demais. Nascem no desde todos os carnavais e na beleza estonteante e tão natural, da moça que expressa no andar provocante, a força andulante da sua moral, amor flutuante acima do bem e do mal. Refletindo um pouco sobre a letra dessa música, a gente pode compreender que hoje nós estamos vivendo um momento de muita... sem saber caminhos para onde levar as nossas sonhinhas. Os nossos filhos têm sido muito enigmáticos, têm vindo uma geração, têm nos surpreendido a respeito dos valores intelectuais, mas muitas vezes nos surpreendem com pouco valor moral. E aí é que está o nosso papel enquanto responsável, enquanto familiar, para que esse processo possa se efetuar de uma forma muito mais tranquila. E o que é que nos fala a doutrina espírita? O que é família nessa visão espírita? O que é que a gente pode entender como família? Vamos conversar sobre Joana de Ângeles. Ela nos afirma que... Depois a gente volta para a segunda frase. Mas considerando que esses recursos todos já estão nos nossos companheiros de família, nossas crianças e nossos jovens, porque como Filho de Deus, isso com toda certeza já está impregnado no Espírito. Basta que a gente desperte essa coisa que já existe dentro de cada ser desse que convive conosco em nossos lares. Então, é essa sociedade que a gente quer edificada a partir desse valor moral, a partir dessa substância que já existe em cada um de nós, que precisa ser despertada, aflorada e aprimorada acima de tudo. E ela continua nos dizendo o seguinte, escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz. Pois é, gente. É nessa casa, nesse lar, que a gente busca a verdadeira felicidade. É ali que nós vamos encontrar o nosso porto seguro. E como porto seguro, a gente entende que precisa ter uma base muito sólida. Precisa ter uma sustentação, como no Evangelho nos fala, sobre a casa construída sobre as rochas. É essa base que a gente precisa muito forte. Porque estar em família, gente, nada mais é do que estar em igualdade, ceder às vezes, crescer junto, se sacrificar, ter humildade. Estar em igualdade, em primeiro lugar. Será que nós nos consideramos verdadeiramente iguais aos nossos filhos, crianças e jovens? Será que nós estamos nos colocando num patamar superior a eles? Aonde eu que mando? Aonde a minha ordem é a prevalência? Aonde eu sei tudo e eles não sabem nada? Como é que tem sido a nossa relação? Será que eu tenho cedido, às vezes, em alguns momentos? Será que eu tenho realmente pensado em que a família é um núcleo que nos estimula, um núcleo social que nos estimula a crescer junto? E, muitas vezes, temos que nos sacrificar em prol de uma coletividade. E, nesse momento, chega muita dificuldade. Porque aí cabe-nos a ter humildade. Será que nós temos a humildade? Essa humildade trazida pelo Cristo no Evangelho o tempo inteiro, aonde Ele nos assevera a importância de tornarmos humildes? sermos aqueles últimos que sentam na última fileira e aqueles que estão à frente possam ter o acesso mais próximo. Se nós tivermos Deus na nossa família, nós vamos compreender o que é essa vida em família. O que é mesmo vida em família? Será que a gente verdadeiramente entende esse conceito? Vamos lá. O convite da vida é sempre utilizar o convívio familiar para a renovação interior, através do amor. Falamos muito em autoconhecimento, autoaprimoramento, autoeducação. Estamos aptos para isso. Nós verdadeiramente sabemos lidar com isso. Nós temos buscado este autoconhecimento de verdade. Nós temos conseguido realmente olhar para dentro de si, encarar as nossas sombras, compreender que a felicidade não está no exterior, e sim no interior. Desde que eu me faça feliz, a família tem maiores probabilidades de também estar feliz. E ela continua nos afirmando. A vida é um convite ao aprendizado de amor, mansidão e humildade. Quando a gente trata desse assunto de família, muitas vezes nos surpreendemos com muitas das nossas atitudes. E aí, como está dito lá no slide anterior, que é uma oportunidade de aprendizagem, de compreensão, de mansidão, de humildade, o que a gente compreende que é a nossa família? Espíritos imortais, convivências anteriores, nesta vivência atual, experimentando uma nova personalidade, precisa ser aprimorada. Nas crianças, elas até os sete anos, elas estão muito vinculadas ao mundo espiritual, e é uma grande oportunidade de trabalharmos com elas para burilar as suas arestas. Na juventude, se não fizemos isso na infância, temos a nova oportunidade, que é compreender aquele jovem que está conosco, não rotulando como aborrecente, rebelde sem causa, mas se tentando entender este espírito que está conosco nesta jornada, que é a jornada de crescimento, é a jornada da busca de luz. É por isso que não é fácil. A vida em família não é algo que seja simplesmente a tua família, vou criar, vou dar o sustento necessário, o alimento, a roupa, a casa, a educação, não é somente isso. Precisamos valorizar a aprendizagem moral, a educação moral, que tanto nos cabe como pais, ou como responsáveis, como está descrito na missão dos pais, lá no livro dos Espíritos. E, para tudo isso, nós vamos precisar de uma palavrinha mágica. Essa palavrinha mágica chama-se diálogo. Como é que estamos nós com o diálogo? Nós sabemos dialogar verdadeiramente? Nós temos a compreensão de que o diálogo encurta as distâncias? Falamos sobre a juventude e esse é um grande problema do diálogo. Então, vamos entender um pouco mais isso? Vamos tentar compreender essa colocação sobre o diálogo. Vamos falar agora um tempinho sobre como dialogar. A falta de diálogo afasta os pais dos filhos e prejudica a comunicação entre eles. Há pais que, com a melhor das intenções, procuram criar um clima de diálogo com seus filhos e tentam verbalizar absolutamente tudo. Essa atitude facilmente pode levar aos pais a converter-se em interrogadores ou em fazedores de sermões ou ambas as coisas. É um perigo, né? Quando a gente entende que diálogo é só falar. E a gente começa a cobrança. Nós estamos dialogando. Mas quem não fez isso? Quem não fez aquilo? Ou então, quando a criança comece algum equívoco, nós vamos logo ao castigo. Você errou e volta de castigo. Sem que a criança ou o jovem entendam a sua relação. Precisamos clarear as nossas ideias para que eles entendam o que estamos querendo dizer com aquela assertiva. Ao momento de chamarmos a atenção por algum erro, por algum equívoco, não é o erro e o equívoco que mais chamam a atenção, mas a possibilidade de entender, de aprimorar-se e não realizar este equívoco. E para isso, o diálogo tem que ser de uma forma diferente. Ele tem que ser de uma forma aonde todos tenham o poder de voz. Aonde possamos participar como iguais. Por isso que a gente ressalva que, na realidade, para o diálogo, nós precisamos do silêncio. O que é silenciar? Minha mãe dizia, quando éramos crianças, quando a gente falava muito, soltava a matraca, que nós temos dois ouvidos e uma boca. Ouvir mais e falar menos. Pois é, gente. O silêncio é uma oportunidade de colocar-se no lugar do outro. É empatia. Ouça primeiro. Escute. Tenha ouvidos de ouvir com o ciclo evangélico. E aí, no documento orientador para a evangelização infantil, ele fala de um... Aliás, da Infância e da Juventude, publicado pela FEB em 2016, ele nos fala sobre a escuta sensível. Escutar, tentando pegar nessa escuta os detalhes. O que o outro está falando, sem julgamentos. A gente precisa escutar com a verdade. É dar tempo para que o outro entenda a conversa. Ele possa entender o que você acabou de falar. Dê um tempo, silencie um pouquinho. Dê-lhe a oportunidade da escuta, de refletir e, dentro do seu cérebro, reciclar, compreender, para aí, sim, buscar a resposta. Diálogo. Nada mais é que interação. Essa interação entre você, emissor, e o que é receptor. É você permitir que o receptor também seja emissor de mensagem e que você possa, no seu processo educativo, ouvi-lo. Mesmo que você não concorde. Mas precisamos ouvi-lo. Precisamos dar o poder de voz para que ele se demonstre, para que ele mostre verdadeiramente o que ele quer dizer. Então, isso, essa capacidade da escuta, essa capacidade de entender o outro através do que ele está falando, gente. É conhecer melhor o outro. Quando o outro fala, a gente vai entender quais são as opiniões, quais são os pontos de vista, que sentimentos ele está nos trazendo naquele momento. O que ele quer nos dizer com aquele choro, com aquela raiva, ou com aquela atitude que para nós não foi muito grave. Ele pode estar nos chamando atenção. Ele pode estar reclamando o afeto. Ele pode reclamar o carinho. Ele pode estar dentro do seu entendimento. Você só vê os meus efeitos. As minhas virtudes você nunca enxerga. Então, ele muitas vezes busca essa forma de nos defrontar e que precisa que a gente escute. Escute e perceba por que é que verdadeiramente ele está fazendo dessa forma. Por que é que essa nossa criança, esse jovem, escolheram essa forma de nos apresentar aquela dificuldade de uma forma tão abrupta? O que será que nós podemos fazer nesse processo para ajudá-lo? Como contornar essa ação que para nós não foi muito boa, mas para ele era a forma que ele tinha de se mostrar? E aí a gente começa a conhecer a nossa criança, o nosso jovem, por como ele fala, por como ele age. Então, esse ponto de referência. E aí tem um site que eu achei bem interessante, que é o Guia Infantil. ele nos traz o seguinte. A família é um ponto de referência para a criança e o jovem. Nela, pode-se aprender a dialogar e com essa capacidade favorecer atitudes tão importantes como tolerância, assertividade, habilidade dialética, capacidade de admitir erros e de tolerar as frustrações. Quantas coisas a gente consegue possibilitar a nossa criança, o nosso jovem, para isso não ter idade, é só a forma que vai diferenciar para a gente entender o valor desse diálogo e a quantidade de coisas que ele pode aprender, voltando, tolerância, assertividade, habilidade dialética, capacidade de admitir erros e de tolerar as frustrações. é essa criança e o jovem que nós queremos na nossa família, mas o que é que estamos realmente fazendo para isso? Será que nós estamos realmente dialogando? Será que a gente está realmente conhecendo o outro através dessa sensibilidade? E para isso a gente busca, muitas vezes, algumas alternativas, algumas brincadeiras para facilitar esse diálogo e essa compreensão. Que brincadeiras seriam essas? Eu vou apresentar algumas aqui apenas como referência, mas que a gente pode utilizá-las outras mais e adaptá-las. Quem nunca brincou de amarelinha, por exemplo? Nesse momento onde estamos reclusos, onde estamos no recolhimento familiar, nós precisamos criar estratégias para que a nossa família tenha uma relação mais amigável, mais fraterna e as brincadeiras e jogos podem nos ajudar muito nesse processo. Vamos conversar um pouquinho sobre amarelinha, brincadeira infantil. Mas percebam que aí, neste exemplo, são adultos brincando. Isso foi uma formação para evangelizadores que fizemos. Nós percebam que é o adulto brincando. Mas como é que essa brincadeira de amarelinha pode facilitar a nossa convivência familiar? É você brincar por diversão e não por competição. Você pode criar tarefas durante a sua brincadeira que a cada casa que você cai, se você não conseguiu seguir adiante, você paga o mico, esse mico pode ser coisas fraternas, vai lá e dá um abraço a alguém, infelizmente neste momento o abraço não é muito provável, mas é uma brincadeira qualquer, hoje você vai lavar a louça, hoje você vai ser o responsável por tirar o espaço da mesa, hoje vai ser o responsável de barrer a casa, ele pode criar tarefas que vão dinamizando o nosso movimento em casa, facilitando o nosso dia a dia, porque 24 horas em casa não é brincadeira, com crianças, com jovens, reclusos, fica muito difícil a gente trabalhar nesse processo. Então, a gente pode usar dessa brincadeira, eu vou citar outras brincadeiras no decorrer da atividade, para que a gente possa ter como exemplo outras coisas mais, mas nós vamos voltar agora ao convivendo em família. Já que estamos falando de diálogo, estamos falando da convivência familiar, um diálogo produtivo, ele tem algumas etapas a serem vencidas. A primeira etapa delas, que a gente já conversou um bocado aí, que é aprender a ouvir o familiar. A gente imagina que aquela criança, vamos falar sobre a criança, que aquela criança que nos chega é um espírito sem bagagem, é um espírito branco, nulo, sem páginas escritas. É um engano nosso. Ali é um espírito com multipersonalidades anteriores, vivências anteriores, e muitas vezes até mais maduro que nós, pais ou responsáveis. Então, nesse ouvir a nossa criança, a gente compreende muitas vezes os caminhos que precisamos dar à nossa convivência familiar. Eles nos mostram as dicas, eles nos apresentam soluções se a gente não tem ouvidos de ouvir, não tem olhos de ver. Então, vamos ouvir as nossas crianças, vamos deixá-las falar e perceber que em cada fala que ela nos transmite, existe um caminho ali escondido, existe uma forma de lidar com ela. falando aos jovens, chega o momento da juventude que segundo o livro dos Espíritos é o momento em que o Espírito se afirma como ele verdadeiramente é. E daí nasce o que tanto falamos sobre conflito de gerações que nada mais é que a falta de diálogo. Sejamos nós os maduros na relação, pelo menos procuremos entender assim, espero que sejamos nós os maduros na relação a ouvir aquele jovem, a mostrar caminhos diferentes, ao conversarmos com ele e ouvirmos algo que não nos toca muito bem, em vez de negarmos a sua fala, vamos oferecer outros caminhos, outras possibilidades, vamos fazê-lo enxergar mais longe, sair da caixinha, vamos fazê-lo ver outros caminhos. E através desses outros caminhos, ele alcançará resultados iguais ou melhores. A negação não vai resolver. Caetano Veloso já nos afirma na sua música que é proibido proibir, não vai resolver. Nós não mantemos a vigilância 24 horas sobre as nossas crianças e os nossos jovens. Principalmente os nossos jovens que já são mais independentes e com acesso à internet fácil e se reúnem nos seus grupos de WhatsApp ou nas suas conversas através dos diversos aplicativos e lá eles conversam o que querem e entendem. E nós não estamos lá para auxiliá-lo nem para mostrarmos os melhores caminhos. É preciso que façamos isso de forma presencial. Precisamos, coloquemos a semente naquele coração e naquela alma do que é bom e do que não é bom. E através desse curso. Precisamos controlar as nossas emoções também. Eu sei que estar 24 horas convivendo lado a lado não é fácil. A meditação, a oração diária nos ajuda bastante. o pararmos para escutar, conter a raiva um pouquinho, conter a mágoa, o desentendimento, silenciar a mente e o coração. Dá 30 segundos, um minuto para só depois responder. Respirar fundo. Perceber que a sua emoção está exaltada. Os filósofos nos afirmam que uma palavra dita sem pensar pode ser o arrependimento de toda uma vida. Então, muitas vezes, se nós falarmos sem pensar, se nós não conseguimos dentro do nosso pensar, sentir um pouquinho, sentir aquilo um pouquinho para só depois colocar em praia. Piaget nos coloca o pensado, o sentir e agir, considerando a cabeça, o coração e as mãos. Se a gente age sem pensar, faz besteira. Se a gente é somente o sentimento, a gente não consegue andar porque não tem o racional para nos ajudar em equilíbrio. E se a gente é somente o pensamento, jamais colocaremos em prática tudo o que pensamos. Não sairemos do campo das ideias. Então, controlar as emoções é imprecidível e é muito importante nessa relação que queremos ter em família. Ser compreensivo é outra dica. A gente já ser compreensivo com a criança e com o jovem, eu dou um exemplo aqui na época da escolaridade, com as crianças e com as crianças e os nossos jovens, de repente tiram uma nota baixa e ao chegar em casa com essa nota baixa, o que fazemos? Repreensão. não quer dizer não quer dizer que eu já não tenha feito isso, mas hoje com os estudos e com o aprimoramento do dia a dia, com as minhas filhas já adultas e pude acompanhá-las na faculdade com um conceito diferente de lidar com essa coisa do aprendizado, muito diferente, a gente precisa entender que, neste momento que o outro tira a nota baixa, ele não precisa de repreensão, de acolhimento e que a gente entenda por que você tirou essa nota baixa, está precisando de alguma ajuda, quer que eu estude com você, precisa de uma banca extra, precisa de alguma pesquisa diferente, o que você precisa para compreender este assunto? Que dificuldade você atravessa nesse momento? Isso é compreensão, isso é entender o outro. Será que você nunca passou por essa dificuldade na sua época de estudo, quando criança e como jovem? o que você queria naquele momento? Volte, lembre um pouquinho do que você queria naquele momento. A outra dica é reconhecer a verdade. Mas que verdade? A minha verdade, a sua verdade e qual é a verdadeira verdade? Vamos refletir um pouquinho? Só existe uma verdade, é a de Deus, porque ela é imutável, a nossa verdade, a verdade existencial, hoje é verdade, amanhã pode não ser mais. O que era verdade ontem, hoje não é. O que não era verdade hoje, amanhã pode ser. A tecnologia vem desenvolvendo tantos aspectos, tantas possibilidades, do que era negado anteriormente. então, o que era a verdade alguns anos atrás, algumas décadas atrás, hoje tornou-se verdade. A ficção científica, imaginar os filmes de ficção, podemos falar em viva voz e vídeo ao mesmo tempo, podemos disponibilizar nas redes sociais, na nuvem, palestras como essa que está acontecendo aqui e agora. Isso tudo era ficção científica, era Star Wars, era Flash Gordon, era tanta coisa que naquela época não era verdade, era mentira, era ficção, mas hoje tornou-se verdade. Então, que verdade é essa? A única verdade é a de Deus, é a que traz o benefício de si mesmo e do próximo, é a que a sociedade possa viver em comum acordo e em harmonia. Isso é verdade. E para nós entendermos essa verdade, estudemos as leis de Deus. E onde estão escritas as leis de Deus, se não na nossa consciência. Vamos refletir sobre essas leis. Estamos atuando conforme elas nos... asseveram? Estamos entendendo-as? Até que ponto? Precisamos harmonizar com as leis divinas e as leis da matéria, claro, estamos na existência, estamos encarnados e não podemos pensar a lei dos homens, sem sombra de dúvida. Não quero dizer jamais com isso que as leis humanas têm que ser desprezadas, mas as leis de Deus têm que ser priorizadas. mas têm que estar em nosso dia a dia em regularidade, com regularidade, como se fossem automatismos. E uma dessas leis mais importantes para a nossa convivência familiar seria a lei do amor. A lei do amor que a tudo houve, como diz Paulo aos corintios, né? É a melhor coisa. Se não tivesse amor, nada seria. Então, vamos entender este amor, o amor a si mesmo, o amor ao próximo e o amor ao Deus. Estamos falando das relações intrapessoais, interpessoais e divinas. Somos filhos do mesmo pai. Estamos numa convivência familiar, num momento terreno, existencial, mas somos todos filhos do mesmo pai. temos os mesmos direitos e os mesmos deveres perante a sociedade. Estamos nós compreendendo e fazemos parte de um núcleo muito maior que a nossa família da existência, que é a família do Espírito, onde estamos interligados todos em todo o universo. É o amor incondicional do pai para conosco. Precisamos começar a desenvolver este amor. E este amor está no companheirismo. Divaldo Franco, no livro A SOS Família, nos diz No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral. de que necessitam os filhos num longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Nós somos seres, como diz Peixinho, biopsicos, sócio, espirituais. Então, nós somos isso tudo e precisamos estimular a nossa convivência ao desenvolvimento de valores éticos. e esses valores éticos que sejam os espirituais, que nos igualam a todos, dependendo de raça, credo, situação econômica, em que país vivemos, não tem fronteiras e não tem início. E precisamos entender que a questão intelectual e social são passageiras. O desenvolvimento intelectual é apenas uma das faces da lei do progresso. Nós precisamos levar em conjunto o desenvolvimento moral. E, para isso, nós vamos tentar entender o outro como ele é, espírito que renasce sobre os nossos cuidados naquele lar terreno, mas que tem a sua capacidade de discernir, pensar e tem direcionando a sua vida uma lei, a lei de causa e efeito. Ou seja, não seremos nós a abrir a cabeça daquelas crianças e jovens que estão conosco e colocar o melhor caminho. Nós vamos mostrar-lhes possibilidades e, através do nosso exemplo, eles vão consolidar-se. Eles vão ter uma base estruturada porque eles vão ver lá na frente que os meus responsáveis tiveram essa base moral, tiveram essa estrutura e conseguiram caminhar muito bem. É através desse exemplo que nós precisamos conviver. E, através do exemplo, nós vamos trazer agora uma outra brincadeira conhecida de todos nós, que é a brincadeira da cabra cega. O que é que essa brincadeira nos ensina? Normalmente, quando brincamos de cabra cega, o objetivo é fugir um do outro. É esquecer que o outro existe, é deixar o outro na situação em dificuldade. Mas nós, espíritos, como somos, buscamos uma outra alternativa da brincadeira de cabra cega que pode ser feita dentro de casa. é você, em vez de fugir, ajudar o outro, guiando-o pelo melhor caminho. É esse nosso papel como familiar, como mais maduro, é guiar as nossas crianças e os nossos jovens para um caminho seguro. Então, nós podemos usar a brincadeira da cabra cega dentro de casa para mostrar às nossas crianças e aos nossos jovens o quanto nós queremos que eles estejam seguros. E se nós nos colocarmos no lugar do cabra cega, vamos ver até que ponto nós estamos confiando em nossas crianças e em nossos jovens para serem os nossos guias na existência. Será que nós estamos só oportunizando momentos para que eles nos guiem, nos ensinem os melhores caminhos? Então, essa brincadeira pode pegar muito bem para fazermos neste momento de reclusão, para fazermos neste momento de convivência familiar. É uma oportunidade de brincarmos, na brincarmos tendo como objetivo algo que é superior. E aí, eu chamo a atenção que vale uma reflexão para a gente. qual o meu papel na família? Nós, filosoficamente, dentro do trino espírita, nós respondemos algumas questões que são de onde eu vim? de onde eu vim? Vim de Deus. Para onde eu vou? Volverei a Deus. Retornarei ao Pai. Mas, o que eu estou fazendo aqui? Crescendo, evoluindo, me desenvolvendo, aprimorando-me. E aí, quais alternativas de como fazer isso? Já citamos o conhecimento, o diálogo, a harmonização interior, a busca do equilíbrio entre a inteligência e a moral, desenvolvermos as virtudes. Pense agora um pouquinho rapidamente já que falamos em virtude. Qual a sua maior virtude? Feche os olhos um pouquinho e pense. Se estivéssemos ao vivo, eu ia pedir que vocês me respondessem. Mas, reflita um pouquinho qual a sua maior virtude? Eu vou lhes responder. A minha maior virtude, alegria, mas eu tenho todas dentro de mim. Em alguns momentos, umas se sobrepõem às outras e aparecem melhor. Outras ficam mais escondidinhas, mas terão seu momento de aparecer, de resplandecer, como afirma-nos o Cristo, deixai a sua luz brilhar. Em outra passagem, ele afirma que não colocai a vossa luz embaixo do alqueio. Não escondermos a nossa luz. Deixarmos brilhar cada vez mais. Nós somos seres luminosos. Temos luz própria. Nós vamos descobrir essa luz dentro de nós. e nessa convivência familiar tem sido uma oportunidade de fazer desabrochar essa virtude da luz interior. De sermos naquele momento desequilíbrio da família o que possa resgatar o equilíbrio, o que possa resgatar a harmonia. Aquele que esfria a cabeça, reflete, sente e age. Nunca reage. Que sejamos nós que a partir dessa experiência possamos entender esse processo. E vai agora uma questão que é um estímulo à implantação dos grupos de família nas casas espíritas. César possui o grupo de família e que isso é muito bom. Por que de que vale a gente querer que o outro aprenda se nós não fazemos a mesma coisa. De que vale eu dizer faça o que eu digo mas não faça o que eu faço. Então, muitas vezes o grupo de família implantado na casa espírita associado à evangelização de infância e juventude é uma ferramenta para a casa espírita para as crianças para os jovens e para a família. É uma oportunidade e uma ferramenta do aprimoramento em conjunto. Então, recomendo a implantação do grupo de família como a evangelização nas casas espíritas. Esta casa está muito bem. Inclusive, tenho acompanhado a evangelização dessa casa participar de algumas atividades normalmente no mês de outubro tenho palestra onde a gente trabalha essa questão da evangelização e eu tenho visto as crianças e os jovens participando. Na última atividade que fizemos em 2019 nós tivemos uma apresentação de teatro onde o grupo desta casa da evangelização nos ensinou a fazer o evangelho no lar. E aí vamos abrir um parênteses dessa atividade para falarmos um pouquinho sobre esse evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? Qual o papel dele? Qual a importância desse evangelho no lar? Para que mesmo? Para que eu preciso do evangelho no lar? Evangelho no lar é o momento em que nos abrimos todos em família a comunhão com Deus. a trazer Jesus para dentro das nossas casas e dos nossos lares. São 15 e 20 minutos que valem por uma semana em harmonia. Como fazer o evangelho no lar? No site da Federação Espírita Brasileira existe um livreto estimulando a campanha do evangelho no lar e ele nos explica o passo a passo escolha dia e horário respeite semanalmente seja compromissado com este horário esteja apto a todos os dias naquele horário a reunir o grupo familiar ter uma leitura edificante do evangelho possamos analisar aquela mensagem trazida no dia buscar contextualizá-la sem desacordos o momento é de reflexão e não de discussão é o momento de trazermos para nossas vidas o que aquela mensagem contribui para o nosso engrandecimento nosso crescimento moral até que ponto ela está nos ajudando a harmonizar a nossa família e fortalecermos neste vínculo fraterno do evangelho no lar que possamos entender a importância energética desse momento onde muitos espíritos são trazidos aos nossos lares para nos intuir ou para aprender conosco que possamos oportunizar este momento do evangelho no lar às nossas famílias e a casa espírita pode nos ajudar nisso pode nos ensinar como fazer esse evangelho no lar e vamos ver talvez as nossas crianças já saibam os nossos jovens já saibam e queiram plantar o evangelho no lar nas nossas casas que possamos fortalecer essa ação e esse vínculo gente pensar em o que podemos fazer em nossas casas para aprimorar essa convivência familiar as oportunidades são muitas são muitas e são bastante diversas e nessa reflexão eu gostaria que cada um agora pensasse o que eu preciso encontrar dentro da sua relação familiar o momento que está passando em dificuldade qual é a dificuldade que eu apresento hoje na minha convivência familiar o que é que verdadeiramente hoje eu vejo como desafio pare para pensar um pouco e aí a gente vai trazer duas mensagens agora uma mensagem dela trazida por Paulo de Taço que foi o que citei anteriormente aprendam aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais porque isto é bom e agradável diante de Deus a sociedade nos afirma que o primeiro núcleo celular a primeira célula da sociedade é a família é ali que experimentamos tudo mais que levaremos para nossa convivência mundo afora então vamos utilizar dessa convivência familiar de forma de nos integrarmos cada vez mais de forma de podermos sentir mais o outro estarmos juntos pelo pensamento e pelo coração unimos essas duas facetas da nossa existência em prol do crescimento maior de todos nós possamos entender essas mensagens como algo que nos vem estimular no processo essa família não está por acaso conosco não estamos convivendo com ela por um acaso não entendo o porquê dessa convivência familiar a não ser porque sabe sim sabe sim que intimamente nós temos dentro do coração impregnado o conceito de família porque a nossa família é universal independente da família da consaguinidade a cada vez mais nos aprimoraremos no conceito familiar universal onde seremos todos filhos do mesmo pai verdadeiramente dentro da mente dos corações onde entenderemos a causa familiar não mais como apenas a família da consaguinidade mas incluir a todos aliás o momento é de inclusão neste momento de dificuldade que vivemos com essa pandemia é de inclusão então façamos as nossas convivências familiares sejam presenciais quando estamos todos no mesmo lar ou seja utilizando os recursos digitais que são maravilhosos as redes sociais que a gente pode conversar à distância vendo imagem um do outro matando as saudades tão necessárias deixar que a emoção fluma dentro de nós ao vermos o olhar do outro podemos nos aproximar mesmo que virtualmente percebermos como o outro está deixar que o seu olhar seja a face da sua essência espiritual deixar que a sua alegria se apresente em cada um de nós André Luiz também tem uma mensagem muito interessante onde ele nos diz começar na intimidade do templo doméstico ele chama templo doméstico a exemplificar dos princípios que exposa com sinceridade e firmeza uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dentro na casa espírita muitas vezes nós somos aqueles que falam bonito aqueles que citam melhores passagens do evangelho as passagens do livro dos espíritos temos tudo dentro de nós decorado mas ao sairmos pela porta do centro e ao entrarmos a sociedade ao mundo somos diferentes temos uma postura diferenciada e aí muitas vezes as nossas crianças e os nossos jovens não querem ir à casa espírita porque eles nos afirmam se este que prega bem da casa espírita na nossa casa não consegue pregar o que fala de nada adianta a casa espírita então sejamos nós os melhores exemplos à família sejamos nós os melhores exemplos a tratarmos com as nossas crianças e os nossos jovens buscando dentro de cada um de nós essa convivência familiar gente é trazer o Cristo para o lar ele significa comunhão da esperança com amor com Jesus em casa acende-se as claridades para o futuro a iluminar sombras que campeiam desde agora parece que estamos falando do mundo atual dos dias de hoje parece que estamos falando da nossa existência presente e é isso que nos severa nós precisamos ter uma convivência uma convivência positiva que resulte agradável é que se podem formar relacionamentos saudáveis que resultem em harmonia no grupo em interesse sincero em favor do bem estar de todos precisamos sair da postura de viver bem para o entendimento precisamos bem viver Leonardo Boff teólogo ele diferencia essas duas posturas de forma surpreendente ele nos diz que viver bem é estar uma casa arrumada ter tudo direitinho na existência é poder cuidar de mim e dos meus mais próximos mas bem viver é cuidar de si e ao mesmo tempo de toda uma sociedade que está à nossa volta que precisa todo momento desse acolhimento familiar dessa energia que pulsa dentro de cada um de nós que é a energia da convivência fraterna é isso que nós somos gente espíritos em comunhão filhos do mesmo pai estamos na terra nessa existência aprimorando-nos nesta convivência social precisamos compreender compreender e traçar metas para essa convivência social precisamos nos ligar às vezes do que está vinculado ao eletrônico dentro de nós nós estamos bem muito presos à questão do eletrônico e aí vamos ver agora um vídeo que fala um pouquinho sobre isso aí de como presente cabeças ausentes visitando o paralelo com sites na tela e olhos na rede somos gente mas não temos elo como se a vida fosse nos doar cem anos mais desprezamos as pessoas preferimos só as coisas como o topo e o i-fly como se o tempo no lube fosse aqui se repetir a gente segue se bebendo temos vinhos por aí se fica na tua que eu fico na minha se me imitar eu te deleto curtimos gostamos pra ser nos sorrimos quantas vezes não se sabe ao certo não tem mentira nos dedos mas não fraco o coração nos tornamos graduados em nós mesmos temos voz em solidão até que a vida e o tempo não irão se repetir e agora o que faremos o que iremos decidir não desliga desconecta sair sem pressa nem aproveitar o povo só comigo aqui e bem agora nessa hora vou compartilhar o melhor aquilo o tempo com você o que iremos ternos momentos gastamos a vida como escravos da modernidade além dos limites a mente delira se esquiva da realidade é viciante perigoso e é tão normal afinal quem não possui conexão está por fora a nova aberta digital laços ouvidos famílias despeitadas no solo 4G e a gente segue só brigando mas continua a se perder desliga desconecta e sem pressa vem aproveitar o povo só comigo aqui e bem agora nessa hora vou compartilhar o melhor aquilo o tempo com você desliga desconecta e sem pressa vem aproveitar o povo só comigo aqui e bem agora nessa hora vou compartilhar o melhor aquilo no tempo com você no tempo com você no tempo com você no tempo com você o tempo com você o tempo com você pois é gente espero que essa mensagem tenha servido de estímulo a que a gente possa refletir um pouco sobre verdadeiramente o que estamos buscando nas nossas vidas e para isso eu fecho a nossa atividade de hoje com a mensagem do nosso querido Chico Xavier os pais do mundo precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que eles assistem os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia as mãos solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente como o vídeo nos apresentou saímos de nós mesmos saímos um pouco dessa mente voltada apenas para a nossa convivência digital que possamos aproveitar o momento de pandemia para desligar os nossos celulares desconectar dessa tecnologia em algum momento para vivenciarmos a convivência familiar aquilo que temos de melhor mostrar para os outros que nós somos de melhor a essência a pureza que existe dentro de cada um de nós o amor que resplandece por cada um que convive conosco em nossa família e nosso lar possamos aprender um pouquinho uns com os outros silenciar falar sorrir com isso não digo que os momentos desafios e dificuldades sejam presentes claro mas esperaremos juntos porque somos família e como família hashtag estamos juntos que possamos nos aprimorar cada vez mais nessa relação familiar que possamos usufruir da convivência com as crianças e jovens aprendendo e ensinando sempre somos espíritos e como espíritos juntos a caminho de tornarmos espíritos puros que o mestre Jesus abençoe a nossa convivência familiar incluindo a cada um de nós em nosso papel em família obrigado pela oportunidade a todos vocês do César que possamos estar juntos o mais breve possível na convivência presencial muito obrigado Master o o o o o o Amém.